E aí E aí E aí E aí E aí Pertei o Z já mano Eu tô completamente Desnorteado Que se chama Lucia Que se chama Lucia Que se chama Lucia Quem que tem aqui? O Nazibo vai empurrar que nem um babaca A Tracer vai matar os vikings Só não mata o gordo Na verdade mata o gordo I hear you I'll take the lead I'll take the lead Is this real life? O Eric é aqui pra parar o meu Sente só What What is love? Baby don't hurt me Don't hurt me No more What is love? Baby don't hurt me Don't hurt me No more Sai 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 Ai ai mano Não gordo Não gordo Não gordo Por favor Por favor gordo não Ai morreu Minha vida é um lixo Haha Só que a de vocês é pior Porque vocês morreram Trouxe Hello 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 Oh Virou gatinho já né Dan Não conecta Não tapa nesse cachorro 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 Só cachorro não Você tá perdendo Seu Healer tá no bot Le lara Le lara E Tchê 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 E cachorro 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 Vocês querem me matar né tô ligado Sai É no bot. Vou ter que deixar isso aqui no bot. Bring me for the food! Que talento desses luchadores. Cara. Vamos pegar isso aqui. Oh, fuck. Eles não estão empurrando tanto quanto eles deviam, não. Eu peguei, Tati. Eu sei que você queria, palma. Eu sou eu. Eu sou eu. Você tá querendo pegar mais XP que eu. É resumindo isso aqui. Não, vai lá. Vai que você tá pegando XP, vai. Não, vai que você tá mandando mó bem. Fica tranquilo. Oh, caralho. Errou. Boa time, caceta. Não, fica aí no bot, tia. Vai que você tá mandando mó bem. Fica aí, velho. Nossa, o Lúcio. O que você tá fazendo, velho? Ah, não. Vocês não vão perder agora, né? Ah, é linda. Meu Deus. Perfeito. Eu vou atacar aqui. Oh, fuck my ass. Choo, che, cho-chu, cho-choo. Choo, choo, choo. Tchau, choo, choo. Will it. Choo, 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 choo. Choo, chicos. Quem já tá aqui? Caiu, caiu esse puerto Ai, ai, mano Porra, essas aranhas Nosso cavaleiro sacrifício não vai ser em vaino Os Velhos de Frost estão terminados Eles vão te matar Esse cara aqui é engraçado Deixa eu te contar Não, não adianta ele 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 Vamos pegar isso aqui Tá dando respingo ali Ah, ela ficou Caiu esse héroe Tá, eu fico aqui então Tá, gordo, você lá em cima de novo Isso, isso, isso Isso Vai que eles não sabem que vocês estão aí Eles não sabem Ai, esse Joe Boa, Joe Tem que inverter agora Mata isso aqui A gente vai ter que mandar o bagulho lá em cima Isso Isso Você vai lá pra cima Onde a gente quer empurrar Ih tio Ih, desistiu do jogo Não, não desistiu não Não, não desistiu não Não, não desistiu não Vamos fazer isso Vamos fazer isso Vamos nos soldados e não vamos para o horde Não desistiu não Os ruídos de sete suelas e grande turismo acabaram com o poder E o que ele está dentro? Não tem nada Olha Olha o mercenário do mid ali Olha lá, mano Os vikens pegando o bagulho sozinho aqui Negoção profissional, caralho O do Eric aqui, caralho O Eric aí se esforçando para pegar o rolê Gordo, protege essa porra, gordo Você está aqui para proteger este lugar aqui Vai, ninguém vai pegar isso aqui Ninguém Gordo Você fica até o final, gordo Vai, gordo Perfeito Foda-se, foda-se O resto foda-se Uma chave devastadora Más vale que os rudos Se la cobrem Nossa, é mais fácil matar isso aqui Falou Cadeou 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 esse héroe Meteu os três no top agora Agora sim Agora, nossa Agora o negócio fica treta Agora o negócio fica Agora vai ficar treta aqui Que forma de tomar um fuerte O time devia estar aqui no top O Jimmy devia estar aqui no top Porque Aí eles podiam pegar o boss depois Hum... O Moreji morreu? Ahn... Hum... 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 Bem possível que a gente perca o jogo agora, tá? Eu vou contar esse segredo para vocês É super comum Acontece isso O pessoal acha que tá na frente Mata o Eric Ele tá na cuenta Dos, três Sexy Stay close to top So they don't boss Aqui Deixa eles apanharem Deixa eles apanharem Não, não, não Puxa Puxa Enquanto isso no mid Vai gordo Olha esse mid Nossa, olha esse mid E eles ficaram lá, mano Por que que eles ficaram lá? Tô levando mid, mas Com essa cavalaria eles ganham o jogo Falou Calma, calma, calma Calma, calma Tá bom, tá bom, tá bom Cara, olha o tempo que eu dei pro meu time Fazer tudo no mapa Não Caralho, velho É retardado, velho Não, Joe Velho, fica aqui, gordinho Isso Matou o Eric Ela gastou o negócio com o Eric Menos mal Só ninguém morrer Por favor Só ninguém morre Ó Stun Uh Ai, esse cara é o cacete Cara, gordo Porra Mandou benzaço, hein Ah, não Não Vala, não Alguém vai voltar É 4x4 Alguém vai voltar Alguém tem que voltar Voltou, 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 voltou Só que o Joe, o Joe tá na bossa Ok Ok, ok Voltou 2, voltou 2, voltou 2 Eles tão sem healer agora Cadê esse héroe? Ah, sumiu Sumiu o viking Mano Eu vou ficar clicando aqui Haha, peguei Ai, velho Peguei, trouxa 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 Cadê? Cadê esse héroe? Ó Ah, vai morrer do Eric Deixa Ah, vocês são muito escroto, mano Deixa eu matar com o Eric Pelo amor de Deus Mano, mano Isso é Isso é técnica de você enrolar É isso que a gente tá falando Tá vendo? Que que é isso? Os negros não conseguem ficar na base Não sabem o que ele faz Blalalalalala Pia Mano, que que é isso? Que que é isso? Profissional nessa porra Gordo? Tão no gordo? Vão no gordo, né? Tá com cara de que vai no gordo Não Tudo bem E aí, está na cuenta Gostou, né? Gostou, né? Oh, Bernas Gamer E aí, Joe Tranquilíssimo Nossa, reviveu das cinzas, hein? E aí, Joe? Mano, espera a cavalaria Por favor Calma, calma Os negros não conseguem, né? Nem chegou o bagulho aqui Eles já estão tretando Vocês não conseguem esperar, né? Ah, vai Só bate aqui, gordo Isso Ok Fortalece a aniquilada Mano Olha o boss de vocês Olha o boss Olha o boss Ai, ai, ai Bom trabalho, galera Vikings Are OP On this match